Essa loja aqui é um achado, lavoura ou papéis, você imaginar em papéis, só pra você ter uma ideia, são mais de mil modelos em papéis que você encontra. Você tem a loja física, que é essa que eu tô gravando aqui na Vila Prudente, mas você pode comprar também em qualquer lugar do Brasil. Você que trabalha com decoração, com artesanato, vale muito a pena. Já acessa o site, lavouropapéis.com.br. Eu quero mostrar essa linha OFA, que é de estiletes e cortes aqui, também sensacionais, os cortes circulares. Gente, é demais essa linha OFA, que é uma linha profissional e você vai ter aqui a disposição. Tem gente de longe que vem comprar aqui, porque é difícil mesmo achar essa linha e essa variedade aqui, você encontra na lavoura ou papéis. Já pode comprar, inclusive, pelo site, lavouropapéis.com.br. É além, lógico, dessa linha OFA, como eu te falei também, mais de mil modelos de papéis, máquinas. Tem tanta coisa aqui, na rua José dos Reis 579, na Vila Prudente, pertinho do metrô da linha verde. E tem o site lavouropapéis.com.br. O papel certo, na medida certa, é lavouropapéis.